Eu tava pisando na lua sem usar roupa de astronauta Quase nem consigo sair mais na rua porque o meu bonde tá de alta Joelhos no chão e em oração peço que proteja nossa casa Vários vacilão, ficam vivos bons que se vão deles sinto falta Aonde você tava quando eu precisei? Que se come as lágrimas quando eu chorei? Agora eu tô de alto, os gringos dizem rei Os falsos colopo que eu conquistei Aquelas que me odeiam dizem que eu sou trash Aquelas que me amam dizem que faz parte Eu tô fazendo um filme gravado por parte Ela diz não vou sair de cima nem com o hidaste Ontem eu tava bem longe Hoje eu já tô bem mais perto Carimpando diamantes Fabricando flows e versos Dizem que eu sou viciante Viciado em dialeto Só que a diferença é grande Te liberto com os meus versos O foda agora ninguém compartilha Daí o moleque vem e engatilha Uma letra foda no canal e atira Acerta a nova e dizem quem diria O foda agora eles querem colar Passei o marrom deles querem andar Quando era bode tinha que empurrar Contei no dedo quem tinha pra ajudar Ontem eu tava bem longe Ontem eu tava bem longe Hoje eu já tô bem mais perto Carimpando diamantes Fabricando flows e versos Dizem que eu sou viciante Viciado em dialeto Só que a diferença é grande Só que a diferença é grande Só que a diferença é grande Te liberto com os meus versos Ontem eu tava bem longe Hoje eu já tô bem mais perto Carimpando diamantes Fabricando flows e versos Dizem que eu sou viciante Viciado em dialeto Só que a diferença é grande Te liberto com os meus versos